Música A sessão ordinária desta terça-feira começou com os parlamentares analisando uma mensagem do governo que altera a lei sobre a remuneração dos militares do estado do Rio. O governo quer flexibilizar as regras para repasses do estado para os fundos de assistência à saúde da polícia militar e do corpo de bombeiros. Atualmente, o estado é obrigado a depositar mensalmente uma contrapartida de 100% do valor das contribuições dos servidores, o que gera um acúmulo de recursos não utilizados nesses fundos. Por considerar que a quantia depositada pelos servidores tem sido suficiente para cobrir os gastos com assistência à saúde dos militares e de seus dependentes, o estado quer flexibilizar a regra de depósitos para permitir aportes em outras áreas das corporações. Entre as emendas que foram incorporadas ao projeto, está a que faz uma correção na carreira dos médicos, enfermeiros e assistentes sociais do corpo de bombeiros. Graças ao remanejamento de cargos, esses profissionais vão ter a garantia de promoção dentro da estrutura militar. A gente conseguiu dar uma redação mais clara que garante que os policiais militares e os bombeiros não vão deixar de contar com assistência à saúde, que eles contribuem para ter por falta de aporte do governo. Tanto porque o cálculo do valor a ser repassado pelo governo foi modificado, tanto porque na redação ficou mais claro que uma vez utilizados os fundos para essa finalidade, o estado tem a obrigação de aportar para garantir a atenção. Em segundo lugar, a mensagem também incorporou a perspectiva de fazer uma correção na carreira dos oficiais da saúde do corpo de bombeiros, assistentes sociais, enfermeiros e médicos, porque ficaram até mais de 10 anos sem conseguir progredir. A gente, nessa mensagem, fez um remanejamento de cargos sem aumento de despesa, mas que vai garantir que centenas de enfermeiros, assistentes sociais e médicos possam ser promovidos e seguir na sua carreira como é de se fazer normalmente em uma estrutura militar. Outra mensagem do governo analisada durante a sessão altera as leis que criaram 24 fundos especiais do estado do Rio. A ideia é flexibilizar a aplicação dos recursos nesses fundos para garantir eficiência na aplicação das verbas, já que, pela regra atual, as receitas vinculadas automaticamente a esses fundos prevêem uma obrigatoriedade de gastos, o que, na visão do governo, acaba ingessando as decisões orçamentárias, deixando pouca margem para adaptação e escolhas de prioridade por parte do ente público. Com as mudanças que devem valer até o final do ano de 2026, as verbas desses fundos temáticos poderão ser utilizadas para despesas de qualquer natureza do órgão responsável pela sua gestão, inclusive para o pagamento de despesas com o pessoal. Não é surpresa para ninguém que o estado hoje vive uma crise financeira em decorrência da queda de sua arrecadação por força da diminuição da captação de recursos do ICMS, por força das leis complementares federais que diminuíram a tributação dos combustíveis e energia. Dentro dessa sinalização de diminuição de arrecadação, para que não haja prejuízo na continuidade de serviços públicos, no pagamento de despesa pessoal, o governo do estado precisa eleger suas prioridades de pagamento. E aí, nesse ponto, os fundos ingessam a utilização desses recursos que não sejam para aquelas atividades fins para as quais eles foram designados. Através de emendas e de acordo firmado durante reunião do Colégio de Líderes, os parlamentares conseguiram excluir da proposta original nove fundos, entre eles o de cultura, de infância e adolescência, de assistência social, habitação e o de enfrentamento à violência contra as mulheres. A matéria que havia recebido 181 emendas quando veio ao plenário pela primeira vez, foi aprovada e segue para a sanção do governador. Somos contrários porque isso em um, dois, três anos, quatro, diminuiria os recursos disponíveis justamente para os projetos, que é por isso que os fundos especiais foram criados. Como eu falei em plenário, a gente tem que entender a política pública como política pública de estado. Por isso que são fundos instituídos, inclusive alguns, com lastro constitucional. Se você diminui o recurso desses fundos, você compromete essas políticas que perpassam o governo e que muitas delas, inclusive, têm a participação da sociedade civil nos seus conselhos estaduais, nos seus conselhos gestores do fundo. Então, seria assim, um impacto que a gente já sentiria no ano que vem e nos próximos anos, com certeza, teria uma diminuição no investimento. O que seria, na ponta, menos política de assistência social, menos ações habitacionais, menos ações em defesa da criança e da adolescente, das mulheres e tudo isso. Durante a sessão, também foram votadas em duas discussões, três propostas de emenda constitucional. Por se tratar de PECs, os projetos precisam ser aprovados em dois turnos em plenário, por pelo menos 42 votos. A primeira PEC, encaminhada pelo governo Alerj, autoriza o repasse ao Tesouro Estadual do Superávit dos fundos especiais, das autarquias e das fundações estaduais, apurados ao final de cada exercício financeiro. A matéria estabelece que o saldo excedente desses recursos pode ser utilizado pelo Estado de acordo com as prioridades definidas em cada momento, de forma desvinculada, inclusive, para o pagamento de encargos sociais e remuneração de servidores. A regra não vai valer para 20 fundos que tratam, por exemplo, de saúde e educação, do Rio Previdência, da Assistência Social e da Infância e Adolescência. Além disso, os deputados também chegaram a um acordo para que os recursos do Fundo Soberano do Estado só possam ser transferidos para o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores, através da Agência de Fomento do Estado, a Agerio. A matéria aprovada por 51 votos favoráveis e 11 contrários, sai agora para análise do governador. Com isso, o Estado vai poder remanejar na ordem de 3 bilhões de reais, que vai fazer com que ele feche as contas de 2023 praticamente no zero a zero, sem comprometer com restos a pagar o orçamento de 2024, que já tem um rombo de 8,5 bilhões. A segunda PEC votada foi apresentada pelo deputado Fred Pacheco e pede a inclusão entre as receitas do Fundo Soberano dos recursos provenientes de leilões e do volume excedente de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos vindos de áreas de seção onerosa. Atualmente, a Constituição prevê que serão transferidos para o fundo 50% desses recursos nos casos de grande volume de produção ou grande rentabilidade. De acordo com a proposta, eles ainda serão transferidos para o Fundo Soberano, mas sem um percentual fixo de 50%, garantindo liberdade para que esses aportes sejam maior ou menor do que o que era previsto na Constituição. A matéria aprovada por 53 votos sim e 13 não depende da sanção do governador. A terceira proposta de emenda constitucional analisada durante a sessão, assinada pelos deputados Brazão, Rosenberg Reis, Márcio Canella, Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt, Márcio Gualberto e Marcelo Dino, e pelos ex-deputados André Siciliano e Marcos Miller, cria emendas parlamentares impositivas ao orçamento estadual. O objetivo da PEC é garantir que deputados possam incluir despesas obrigatórias no orçamento do Estado. Segundo o texto, as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão de no mínimo 0,37% da receita líquida de impostos. Deste montante, no mínimo 30% deve ser destinado para a saúde e 30% para a educação. O texto ainda prevê que outros critérios de divisão e regulamentação dessas emendas devem ser criados através de projeto de lei complementar. A matéria foi aprovada por 67 votos favoráveis e vai ser analisada pelo governador. No tempos atuais, no orçamento de 2024, o deputado cabe a ele uma emenda impositiva de 2,7 milhões de reais, dos quais 30% para a saúde e 30% para a educação. Por via de consequência, fica 40% de livre-arbítrio. Então, fica livre um milhão e um milhão e setecentos fica vinculado à educação e saúde meio a meio. Isso representa 0,37% da receita corrente líquida. É pouco, mas está iniciando um processo. É a primeira vez que vai ter emenda impositiva no Estado. E em 2024, o orçamento também é deficitário. Então, tem que ir devagar, com calma, porque devagar às vezes também é pressa. Na primeira sessão, os parlamentares discutiram outra mensagem do governo que altera a composição do Conselho Diretor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Segundo a proposta do governo, o secretário estadual da Casa Civil, o secretário estadual de governo, um representante da Secretaria de Fazenda e um representante da Secretaria de Planejamento e Gestão devem passar a integrar o Conselho Diretor do Fundo. Além disso, o Conselho também deve contar com um representante das entidades empresariais e um representante das comunidades em situação de vulnerabilidade social. A proposta traz ainda alterações quanto às deliberações do Conselho, que deverão ser tomadas por maioria simples, podendo ocorrer por via eletrônica e precisam ser publicadas no Diário Oficial em até 30 dias. Atualmente, essas deliberações são tomadas mediante a votação em maioria absoluta, o que, segundo o Executivo, dá margem para adiamento e atraso das sessões. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outra mensagem discutida foi a que altera a lei que instituiu o Fundo Especial de Controle Ambiental, o FECAM, O governo quer criar medidas que possam aprimorar a eficiência da aplicação dos recursos no fundo, permitindo que sejam destinados ao funcionamento dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, essas alterações vão garantir a aplicação dos recursos numa das principais finalidades do FECAM, que são os programas e projetos de desenvolvimento urbano associados às questões ambientais. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. A gente já tinha feito alterações no passado, incluindo várias coisas, por exemplo, transporte sob trilhos, que não é a mesma coisa que defender uma floresta, mas tira muitos carros da rua, então é menos poluição. A mensagem, como veio, incluía transporte coletivo, ônibus a diesel, que a gente conseguiu tirar. Mexia na composição do conselho, a gente conseguiu consertar. A gente não garantia os termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, a Petrobras, por exemplo, só aí são 400 milhões, isso está preservado. Então, no essencial, ficou parecido como está. Agora, o que a gente tem que ajudar o governo é executar isso, que o governo reclama que muitas vezes não é liberado o financeiro. A gente tentou fazer uma emenda de dizer que o executor era o próprio INEA, mas essa não passou. Vamos continuar de olho. FECAM cumpra-se. E na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram a mensagem no governo que pede a prorrogação do prazo do convênio ICMS até 30 de abril de 2024. Esse convênio, aprovado por lei em 2021, autoriza os estados a concederem isenção de ICMS nas operações internas de itens da cesta básica, como o arroz e o feijão, produtos considerados essenciais ao consumo da população. De acordo com a justificativa do governo, ao isentar o ICMS sobre esses produtos, o estado apresenta medidas para a redução da vulnerabilidade social e da insegurança alimentar da população fluminense. O texto aprovado vai à sanção do governador. Retirar a tributação do estado do item do arroz e do feijão garante uma redução do custo dele e isso faz com que o consumidor final consiga pagar mais barato no item. No entanto, há aqui perspectiva de alguns deputados para ampliar para outros itens. O arroz e o feijão é o básico, mas ele é só o começo. Tem o óleo, tem a farinha, tem o açúcar, tem o sal. Ou seja, as emendas aqui de alguns deputados eram para que outros itens da cesta básica fossem incluídos. No momento não foi possível porque isso é uma internalização de um convênio com o FAZ, então esse convênio era apenas para o arroz e o feijão. A lei da isenção já está em vigor, essa aqui foi apenas uma prorrogação dessa lei e o estudo de impacto que veio foi baseado apenas no arroz e feijão. Mas fica aí por parte, especialmente da oposição, um anseio de que futuramente a gente amplie essa política, entendendo que a alimentação é direito do povo e dever do estado. Por fim, também foi aprovado o projeto de lei complementar do deputado Fred Pacheco que altera a legislação que trata do Fundo Soberano do Estado. De acordo com a proposta, o fundo terá maior capacidade de financiar o desenvolvimento social e econômico estadual por meio de investimentos nas áreas de educação, saúde, habitação, transporte e urbanismo, além de ajudar a promover a estabilização fiscal do Estado. O projeto prevê que o governador possa transferir recursos do Fundo Soberano para o Fundo Único de Previdência Social, o Rio Previdência, para promover o equilíbrio do órgão. Ele também altera índices de aplicação dos recursos do fundo, diminuindo de 30% para 20% o aporte para a constituição de uma poupança pública e aumenta de 70% para 80% o volume de recursos aplicados em infraestrutura produtiva, tecnológica e serviços públicos. O texto também promove alterações nas composições e atribuições do Conselho Gestor do Fundo Soberano. A proposta agora será encaminhada para a sanção ou veto do governador. Ao fim da sessão, o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, fez um balanço positivo sobre as aprovações dos projetos encaminhados à Casa. Para o parlamentar, as alterações aprovadas no dia de hoje serão fundamentais para garantir um final de ano mais digno aos servidores do Estado e à população fluminense. Foram diversas propostas de emenda à Constituição, matérias que demoram muito, que tem que chamar individualmente a votação nominal, mas a gente pôde presenciar que com menos de três horas e meia a gente conseguiu liquidar a pauta inteira, conforme acordado no Colégio de Líder e conforme a gente tem levado a casa dessa maneira, a mais plural possível, respeitando o espaço de cada um, a sustentação oral que cada um tem que fazer aqui para defender a sua bandeira partidária. Mas eu acho que acima de qualquer discussão, independente de direita ou esquerda, vem o povo do Estado do Rio de Janeiro e essa questão é necessária demais para um Estado que está combalido em suas finanças e no seu orçamento, não é de hoje. E a gente precisava enfrentar esse tema para a gente fechar o ano com equilíbrio, para que de verdade aquele da ponta que é o servidor possa passar no fim de ano com tranquilidade e a gente passo a passo enfrentando os problemas do Estado com muita maturidade e responsabilidade. Tchau, tchau.